Vasco, o pessoal do Flamengo vai falar, ela virou casaca, mas não é isso não, é que eu tô recebendo na Fora Encantada hoje Dorisete, esta figura que veio apitar o jogo da Fora Encantada Vamos ver se vai sair alguma coisa né Zé A família acompanha o craque nos bastidores de Fora Encantada Os boatos sobre a mudança de time ficaram do lado de fora O negócio de fofoca, a gente tá jogando ainda no Vasco, vamos ser campeão primeiro, depois De repente o Orico manda a gente embora, a gente pode fazer nada Aí você vem pra Fora Encantada Futebol Clube Bora então bater uma bolinha lá no Fora Encantada Você vem pra cá Dona Zé, vem e toma a posição aqui do centro, tá, quando for esse vídeo mesmo Oi gente, bom dia, bom dia gente, é todo um cumprimento Bom dia, bom dia, bom dia, chegou, virado pra lá O time da Fora Encantada tá coeso e pronto pra marcar mais um gol, é isso aí galera Angélica marca presença na web com vários sites Entre eles o oficial em www.redeglobo.com.br Barra Angel Mix Que tem uma galeria de fotos de viagem e dos intervalos do programa Além de vários links interessantes Muito bacana também é o www.angelica.cjb.net Saca só essa foto do dia do batizado da Loura O fã também pode conferir as várias fases da estrela Além de bater um papo com outros fãs através de um chat exclusivo E pra quem perdeu o último capítulo de Caça Talentos, um consolo Ele tá todo aqui, quadro a quadro E aí E aí